Bom dia, bom dia, bom dia, as amores e amoras, tudo bem com vocês? Já tá começando mais um vídeo maravilhoso, pois é, vídeo maravilhoso. Gente, eu tô querendo fazer uma arrumação, olha, é tanto pote, tanto pote. E tem aqueles potes de sorvete, né, que é antiguário, né, porque precisa, né? Acho que vou levar lá pra cá da minha mão. Olha, tanta coisa aqui, ó, eu não quero não, isso não é muito bom. Olha, olha, caiu aqui, ó. Gente, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma organização aqui, sabe? Fazer uma organização, porque, gente, ó, sem não, viu? Olha como é que tá. Não tem nem como eu fazer a arrumação. É tampa, aqui, é pote de sorvete. Eu ganhei esses daqui também, né? Eu ganhei esse aqui, tem esses menorzinhos. Eu vou organizar, não quero muito, não. Quero alguns, entendeu? Eu tenho que esvaziar isso aqui, tudinho que eu tenho que esvaziar. Porque não dá certo, não, pra ficar assim, não, viu, gente? Não dá certo mesmo. Ó, tem que, tem que, eu tenho que botar isso aqui, que tava aqui no lado de fora. Eu disse, eu vou, porque tem a, a boleira, né? Negócio de botar o bolo ali, que eu encaixei ali dentro. E eu tirei esse negócio aqui e não botei, ó. Precisa até arrumar aqui, ó, como tá. Até isso daqui, ó. Minha e-fryer. Estava aqui dentro. Mas eu tive que ter. É assim, tá um... Essa sala tá uma bagunça, gente. Uma bagunça. Ó, eu tô nem aí, sabe? Do jeito que eu tô. Eu vou ter que dar uma saídinha, que eu vou ter que ir lá no mercado. Comprar batatinha, pra fazer um purezinho. Vou ter que limpar esse banheiro, que esse banheiro tá ali, o gato fez o cocô ali. Vou ter que limpar. E descer com os lixos. Descer, né? Fazer tudo... Descer, porque como eu vou pro mercado, eu vou ter que descer com tudo. Mas antes, gente, se inscreva, é novo, ativa o sininho pra receber as notificações. Compartilhe sempre este canal maravilhoso. Porque o canal é de vocês. Vocês assistem esse canal maravilhoso pra poder eu crescer, subir. Gente, eu quero subir, eu quero subir. Eu não sei como eu faço. Eu quero ter horas também. Quando você for assistir, assiste por completo pra ter horas. Porque só você puxando aquele negocinho assim, eu vou adiantar, vou adiantar. Não adianta, não. Porque senão eu perco horas. Fica adiantando assim, com o dedinho assim, arrastando o negócio. Não faço, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, dando o seu joinha assim, se você gostou desse vídeo. Ou assim. Tá bom? E vamos lá. Vamos fazer o serviço. Tá certo? Tá vendo? Eu preciso tirar essa parte. Dar uma arrumação. Botar mais areia. Isso aqui eu vou ter que arrumar, ajeitar. Esses baldezinhos aqui. Aí, tirar aquilo, a gata fez um xixi ali em cima. Ela é safada. Aí, tá fedendo a mijo. Eu não sei o que que eu faço. Ajeito eu fui pintar o cabelo assim, ó. Melei aqui a porta de tinta. Não sai não, viu? Não sai como eu já passei de tudo aqui. Não tem como sair não isso aqui, ó. Deixa pra lá, que o apartamento não é meu. Ó. E eu vou ver se dou um jeitinho disso aqui, hein? Ó ele, ó ele. Ó ele, tá indo? Ela fazendo assim com a mão, ó. Safada. Ela e o outro. Como é que pode? Gente, eu vim pro shopping pensando que o shopping tava aberto. O shopping tá fechado. Agora tá tendo vacinação ali, ó. Aqui é os fundos do shopping, ó. Vacinação tá lá no fundo ali, né? Aí eu vou lá. Eu vou ver se quantos anos é. Se for a minha idade, eu vou tomar vacina agora. Gente, eu vim aqui tomar vacina. Mas acontece que é a partir dos 59 de ano. Pra que tem problema de saúde. Entendeu? Tem quase ninguém, ó. Se eu quiser tomar, eu já tenho tomado. Não tem ninguém. Mas eu acho que eu não vou tomar não, sabe? Eu sei lá se eu tomo, se eu não tomo. Tô tão indecisa na vida. Então, é isso. Bom dia, gente linda maravilhosa. Como foi que você falou? Você disse o que, Cauã? Pra mim? Hum? Diga, Cauã. Diga o que você que tava falando. Vai, rapaz. Olha pra cá. Tô fazendo um pãozinho de queijo. Aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver me assistindo nesse canal aqui. É maravilhoso o canal do dia a dia de tudo. Tudo acontece nesse canal. Tudo. Então, gente, pra começar, é novo, tá chegando agora. Dê o seu joinha. Se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha. E sempre assiste o canal, tá bom, gente? E vamos lá. Hoje é quinta-feira, né? Quando que eu faço? Quira-feira, gente. Hoje é quinta-feira, gente. Oi, velho. Gente, já tomei meu banho. Agora eu vou preparar minha pele aqui e fazer uma esfoliação bem gostosa aqui. E eu vou... Peraí que eu vou preparar aqui. Vou pegar um óleozinho aqui. Um óleo de macadâmia. Que é muito bom pra pele. Macadâmia. Aí eu vou preparar aqui. Né? Coisa assim. Botar um pouco de... Aqui na mão um pouco de bicarbonato, né, gente? Aqui eu vou... Que é muito bom pra pele, né? O bicarbonato, ele também, ele tira as manchinhas, né? Eu vou botar aqui o óleo de bicarbonato. Macadâmia, esse óleo aqui. Esse óleo eu trouxe de lá, da Itália. Um pouquinho de óleo. E vou botar aqui esse sabonete. Peraí, gente, pra abrir o sabonete aqui. Pronto aqui, eu boto aqui. Pouco. Botar mais um pouco de óleo. Aí eu vou molhar aqui a mão. Sabonete líquido. Entendeu? Muito bom, gente, aqui, ó. Ó. Bom, agora eu vou lavar, né? Lavar, me lavar. Esse óleo é uma maravilha, gente. Deixa a pele bem macia, sabe? Até minha mão, as minhas mãos estão macias. E fora também o bicarbonato, né, gente? O bicarbonato é muito bom. Deixa a pele macia. E tira também as manchas, né? Que tiver manchas assim no rosto. E aí tira, tá bom? Pronto, gente. Já lavei o rosto. Tá limpinho, né? Enjoguei. E agora eu vou, como é que se diz? Passar meu creme, né? Meu cremezinho, né? Pra hidratar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tendo esse creme aqui. Tanto pros olhos, como pra pele. Não é pra ele, viu, gente? Aqui eu tô fazendo a gambiarra pra deixar vocês aqui, meu pai. Eu vou usar esse aqui da Paiô, que é pros olhos. Ele é muito bom. Ele é da Paiô. Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Eu tô usando... Eu sempre uso dele. Pra o contorno dos olhos, né? Contorno dos olhos. Eu tenho esse, tenho outro. Que o outro tá cheinho, ainda não usei. Eu vou até olhar a validade do outro, né? Eu tenho que ficar usando também o outro. Daqui a pouco esse tá aqui, ó. Porque eu uso mais dele. Eu vou massagear o rosto, né? Fazer aquela massagem chinesa, né? Mas tem que ser com o creme no rosto. Aí, aproveitando, gente. Quando é... Se bota o creme, né? Aí, massageia. Eu faço assim, ó. Nos olhos. Assim, ó. Tá vendo assim, ó. Pra cima. Assim, ó. Eu cuido muito de mim, gente. Porque se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar de mim? Se não for eu mesma. Né? Na minha pele. Gente, quando a pessoa não tem dinheiro pra fazer um botox. Pra fazer plástico no rosto. A gente tem que se cuidar. De qualquer jeito, de qualquer forma. Entendeu? Botar os cremes. Esticar a pele assim pra cima. Assim. Pra cima. Assim. Aqui, ó. Então, aqui ó. Você tem que fazer assim, irmão, botar um óleozinho, alguma coisa, estica assim, ó, pra baixo, assim, e também você passa pra cima, ó, porque é muito bom, pra cima, tudo pra cima, e aqui você passa aqueles. Eu tenho uma coisa muito boa pra passar, mas não vou passar agora, porque eu vou sair e vou levar sol. Então, o que acontece? Eu sempre uso à noite suavecide, que é esse suavecide aqui, ó, e eu passo aqui no rosto e aqui no rosto, pra eu dormir com suavecide. Agora, ó, rato aqui, né, eu vou passar um outro creme, aliás, um protetor, um protetor sim, pra o rosto. Vou procurar onde é que tá aqui, peraí, gente. Pronto, gente, aqui, ó, proteção, fator 30, não é muito, mas eu, não era pra ter coisa desse, que serve tanto pra o rosto como pra o corpo. também. Aí, eu vou colocar bem pouco, quer dizer, pra não ficar aquela melequenta, sabe, gente? Pra não ficar aquela, aquela melequenta, eu vou passar aqui um pouquinho, também. Aqui. Eu sempre, eu boto o protetor, quando eu saio, gente. Sempre, porque o Nordeste, você sabe, é um calor infernal. Pronto, terminou, agora, o que que eu vou fazer? Quando eu vou sair, vou botar uma basezinha rápida e simples, pra o... Vou ter que lavar esse meu negócio, que caiu aqui na área dos gatos. Pronto, gente, eu já lavei, porque menina, caiu aqui, eu lavei com sabão bruto, que é muito bom a gente lavar sempre, sabão bruto. Pronto, aí eu vou passar esse meu, essa minha basezinha aqui, eu vou passar isso aqui. Ela é bem natural, certo? Que eu, como é que se diz? Eu só gosto assim, bem básico, natural. A base. Certo, eu não vou botar, eu não gosto de botar muito, porque fica aquele melequentuzinho, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Clareou mais, né, gente? Tá escuro. Ele é bem natural, eu gosto assim, de coisas bem naturais. Deixa aqui pra secar esse negócio aqui. Pera aí, meu gente. Eu vou colocar esse pó compacto da Kiko. Eu trouxe ele, ele é da Itália, tá até velhinho a capa dele. Porque eu comprei ele, ele fica assim, ele tá vendo, ó. Ele não sai, ele sai, mas fica nessa coisa aqui, devia acabar logo, não acaba, menino? Ele fica... E aí, você vai começar, então? Pronto, aí eu vou botar um pouquinho de blush, só para tapiar aqui, ó, para ficar bem bonitinho, gente, não gosto muito não assim Eu faço assim também, ó Ai, eu sou minha maluquinha, sabe? Me parece, né? Mas eu boto aqui Pronto Aí eu vou agora colocar um rimeuzinho Eu não gosto, eu não tô colocando mais lápis de olho, não, porque quando eu passo lápis de olho, eu fico coçando meus olhos Aí eu fico tudo manchadozinho e eu também vou até deixar de usar rimeuzinho também, né? É bom fazer aquele, botar aqueles cílios prostícios, né? Para ficar com cílios grandes assim Quando eu pegar esse olho, eu vou colocar Pronto, gente, eu coloquei, ó Não gosto de botar muito não, mas tá bom Pronto, esse é a minha maquiagem normal para eu sair no dia a dia Certo? E agora eu vou pentear Gente, meu cabelo tá realmente, tá crescendo, ó, gente, olha Tá crescendo, gente Dá um jiquinho aqui Passar um batomzinho aqui, batom que eu gosto Eu gosto de nude Esse não é tão muito nude, não, mas dá pra, ó Ele é bem bonito Aí, gostaram Se você gostou, deu seu joinha, você não gostou dele Ai, gente Assim Deixa a franja crescer, né, gente? Aê, tá entre lua crescente e pra lua cheia Eu vou dar umas paradinhas só assim, um pouquinho, né? Cortar o cabelo de velho Mas eu mesmo vou fazer isso Dar umas paradinhas assim aqui, ó Faz assim, ó Tchucu, tchucu Tchucu, tchucu E pronto Só um pouquinho a franja assim Só um meinho assim, ó Bem pouquinhozinho assim, ó Ó, ó Eu faço assim, ó Tchucu Só pra tapear, né, gente? Ai, gente, que calor, gente Pronto, gente Aqui a minha maquiagem maravilhosa Meu branquinho é esse aqui Como sendo pedrinhas Vou botar uma gargantilhazinha aqui E vou lá Vou passear no shopping, gente Vamos comigo, bora Bora comigo, vamos passear Aí, gente Aí, tá bom? Luz natural Uma belezura Gostou, né? Vamos agora passear Tá bom? Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é ovelha negra da família Gargantilhazinha Ai, gente Obrigado.